Dá uma passadinha aqui no caminhão do Renan e do Renato Fazer uma resenha com eles que estão por aqui Ó o Bando Brasil ali agora Pra você caminhar Boa tarde meu Bando Brasil, como é que você tá homem? Pronto, preparado? Como é que tá o líder? Com saúde? Prontinho? É, tá querendo né? Pode se tornar campeão aqui já, viu? Pode sair daqui campeão Do ano 2023, cadê o Renan? Tá na pista Tá na pista? Correndo ou caminhando? Vai começar a caminhar agora Vamos lá da sua caminhada Vamos lá por aqui mostrando pra vocês tudo o que acontece Praticamente em tempo real, né? No mundo da raqueirada Estamos no caminhão aqui do Rei TT Do Renan e do Renato, dos irmãos Tobias Estão por aqui os animais Tardezinha de quarta-feira Os animais todos se aprontando Renato tá por ali colocando uma atadura daqui a pouco Correndo na categoria derby O Wynn tá por aqui prontinho também Boa tarde meu bom Renato colocando a atadura aqui pra apoiar a mão Pra colocar a lua, né? Ele vai ser apresentado daqui a pouco na categoria derby Então vai por aqui mostrar pra vocês Algumas coisas que vocês têm vontade de ver E aí o índio apareceu Essa é a mala da cobra, é? É, pai, tá aí Bem organizada Não, aqui Se mexer aqui Acho que não é a cobra E aí rapaz Olha É sério Cara velho, é sério Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Para, para Deixa eu mostrar um tempo rápido Tá bom, tá bom Chega, chega, chega É um plug É o plug É o que? Tem um plug aí dentro Não, deixa eu mostrar o que ele quer Não, vai Agora organizada é a do neguinho bocão Abra ali, pois Abra ali Abra ali Abra ali Ó, o índio tá mandando O que é essa bolsa aí? Neguinho bocão Agora a dele é organizada, meu O cabra aí pra passar um mês e o quê? Um mês e 15 dias Aí E o cara sabe o que é limpo e o que é sujo aí? Sabe? Mexe aqui É pelo cheiro, vai cheirando na hora de vestir aí Vai, cheira aqui Cheirando cada peça de roupa para vestir, é? A resenha nesse caminho é garantida O Iniga tá preparando o animal aí com o Renato Vai para a ficha agora para correr na categoria 10 E eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado da resenha Quem não for inscrito no canal, galera Se inscreve, chama no like, ativa o sininho Para você ficar sabendo de tudo o que acontece Nas melhores vaqueradas do Brasil A gente vai encerrando esse vídeo por aqui E até o próximo conteúdo, se Deus nos permitir Valeu, minha galera, pôr do Brasil Vamos por aqui Vamos embora E aí E aí E aí